Obrigada, Rose. Violência no bairro Taquari. Uma briga entre menores acaba com uma ferida. A adolescente de 17 anos foi esfaqueada nas costas. Ela teve que ser conduzida ao pronto-socorro da capital. E a repórter Jaqueline Teles tem mais detalhes. Que noite essa de ontem? Veja. A gente está aqui no bairro Taquari, na rua Wilson Ribeiro, próxima à rua Wilson Ribeiro, onde uma menor de idade acabou de levar uma facada nas costas. Nesse momento os profissionais do SAMU prestando aí os primeiros atendimentos. Muitos curiosos aqui, vizinhos. Vocês chegaram a brigar ou ela já chegou te furando? Ela chegou me furando. Nesse momento a menor é de 17 anos, toda ensanguentada, sendo conduzida para dentro da ambulância do SAMU. E ela será conduzida ao pronto-socorro de Rio Branco. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta.